É isso aí galera, eu sou o PG, nós estamos aqui na São Paulo Paraquedim, em Boituba, dia de semana. Esse aqui é meu amigo de aventura nos próximos 30 minutos, já foi e já voltou, agora vamos, agora é para cima, agora vai, agora não tem mais volta não, e aí meu irmão, vai realizar um sonho? É, sempre tive vontade. Então é um sonho louco, né? Sim. Então chegou a hora, né? É agora, olha só o céu, 4 quilômetros de altura, lindo pra gente jogar lá de cima a 200 por hora, tá bom? Tá bom, então vamos lá. É meu, agora vai, né? Agora vai. Demorou, vamos lá. E aí meu irmão, como é que tá a passeio? E aí bolão, tá legal hein meu? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Podia tá melhor esse diazão aí ó, cheio de sol, sem dúvida. Tá sensacional, muito bom. Gosta de voar? Muito. Então aproveita o resto do voo, daqui a pouco a gente se joga daquela porta lá, falou? Valeu. É isso aí, ganhou. E aí E aí Transcrição e Legendas por Query 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 Transcrição e Legendas por Query